Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu tô bem. Bom, no vídeo de hoje eu vim mostrar as minhas maquiagens mais baratinhas e as mais incríveis, tá bom? De verdade, o resultado vai ficar excelente. Se você gosta de vídeos como esse, por favor, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho que são as notificações. Sempre que eu passar novidade daqui, você recebe daí. É isso, bora lá pro vídeo. Bom, gente, primeiramente, meu Deus, desculpa os barulhos externos, mas a boa vizinhança hoje tá numa animação meninas do céu. Vocês não têm nem noção. Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês, então, como eu falei, umas maquiagens, assim, bem barateques, mas que eu vejo, assim, muito potencial, tá? E vocês vão ver aí o desenvolver da maquiagem, que realmente são maquiagens que valem muito a pena. E eu fico besta com o preço, porque, assim, eu tenho maquiagens mais caras, né? De marcas mais... Ah, não sei o quê. E se você pegar determinados produtos e fazer o comparativo, vai ver que, às vezes, o mais baratinho é até melhor. Então, vamos começar, gente, sem muitas delongas. Essa espondinha, olha aqui, eu paguei R$2 nessa espondinha, tá? Todos os produtos vão estar com preço do lado, mas esse aqui eu lembro bem. Eu paguei R$2 nessa espondinha. Eu vou molhar essa espondinha e vou trazer aqui de volta pra vocês. Por que que eu falo assim? Ah, Debra, é normal, você vai molhar, ela vai absorver a água e ela vai inchar. Mas tem muita esponja que você compra até mais cara e ela não duplica tanto de tamanho como essa daqui. Eu vou mostrar a mágica pra vocês, vale muito a pena, sério. Olha só, gente, não sei se dá pra vocês verem, mas eu acho que é meio nítido. Ela aumenta bastante de volume, ó. Tá vendo? O que eu tô mostrando pra vocês, eu sei que é algo bem normal, né? Essas buchinhas, buchinhas, esponjinhas normalmente traz esse efeito, mas as barateques não tanto assim, sabe? Que nem essas assim, ó, tal. Eu não vejo que elas crescem tanto, mas essa aqui custou só R$2, ela é muito fofinha, ó. Ela fica muito fofinha. Bom, então vamos lá pro primeiro produtinho, é essa base aqui, ó, da Dalla Makeup. É uma base vegana e tudo mais, e bombou uns tempão atrás no YouTube. Mas é uma base que eu gosto muito, ela tem alta cobertura. É uma base muito boa, eu adoro tanto que tá no osso já, né, gente? Então eu vou aplicar aqui com vocês, como eu falei, eu acho que eu já falei, todos os preços de todos os produtos que eu tô usando vai tá aqui. Então eu vou pegar nossa esponjinha mágica e vamos dar uma aplicadinha nessa base, que eu acho o máximo. Tomara que ainda tenha... Eita, apliquei até demais, menina do céu. Enfim, vou aplicar essa quantidade mesmo. Aí. Gente, apliquei. Essa base eu comprei, eu tava um pouco mais tomando só, porque nessas quarentenas da vida, o que que tá acontecendo? Eu não tô saindo de casa, óbvio, porque sou uma mocinha responsável. E então, eu não tô tomando muito só, a gente acaba ficando na palidez, né? Mas ela vai se adaptando também ao tom da minha pele e tudo mais, ó. Tá vendo? Vocês veem que não tem tanta diferença assim. Mas a cobertura dela eu quero que vocês vejam. Olha essa cobertura, gente. Ó. Muito boa mesmo essa cobertura, eu sou apaixonada nessa base. E assim, o preço dela é impressionante pelo que ela entrega, né? E aí, agora a gente vai dar uma consertada aqui com o corretivo. O corretivo que eu trouxe pra vocês é esse daqui da Anitta, tá? Ele é um corretivo, assim, que eu considero um corretivo baratinho. Depois você me conta no comentário se considera também um corretivo baratinho. Mas é porque eu percebi nele uma qualidade muito boa pelo preço, sabe? Inclusive, eu pagaria até mais caro, mas eu não quero que fique mais caro não, viu? Mas eu pagaria até mais caro nele pela qualidade que ele me entrega. Ele tem uma cobertura boa, ele me traz uma luminosidade boa. Menina, eu adoro esse corretivo. Ele é líquido, bem molinho, assim, sabe? Não é aquele líquido que é tão líquido que foge com uma cobertura. E ele também não é tão grosso que fica difícil de espalhar. Tirando que ele é um corretivo mate. Muita gente não faz mais essa marcação aqui abaixo dos olhos, tá? Mas eu tô careca de falar pra vocês. Não existe maquiagem certo e errada, existe aquela que funciona pra você e aquela que você gosta. Então, olha só, ele tem uma... Tá vendo? É bom espalhar já, né, gente? Eu vou usar a mesma esponjinha. Só que do outro ladinho, assim, ó. Outro ponto que eu gosto muito de iluminar é essa parte aqui, gente, ó. Outro ponto que eu gosto muito de iluminar é essa parte aqui. Olha só como essa pele tá ficando bonita, dourada. Como diz blogueirinha, caramelizada. Olha só, gente. Ficando bem bonita essa pele, um dourado bem bonito. A minha pele é dourada, né? Olha que bonito. Tá vendo? O aspecto da pele fica muito bonito. E esse corretivo também é maravilhoso. Ele cobre bem. Ele traz uma iluminação legal, ó. Vocês viram os pontos de iluminação? Isso, pra mim, é perfeito num corretivo. Bom, agora o pó, né? Aquele pozinho de baixo, abaixo dos olhos, tal. Eu escolhi esse aqui, trazer esse aqui pra vocês. É um pó de banana da Jasmine. É um dos melhores, no meu ponto de vista, tá? Ele cumpre aquele que promete. Ele é bem baratinho. Então, assim, pra mim é sensacional. Sensacional. Ó, eu vou aplicar bem aqui debaixo, abaixo dos olhos. Tá? Por quê? Fazer uma caminha bem grossa com esse pó. Por uma questão de quando eu for aplicar a minha sombra, se cair alguma coisa, não estraga essa pele aqui. E conforme o pó vai cozinhando aqui, também já traz uma iluminação nessa parte aqui, certo? Então, vamos lá agora para as sombras, que é uma das partes preferidas. Bom, as sombras, eu pensei muito, porque eu tenho várias palitinhas baratinhas pra mostrar pra vocês. Então, eu pensei bastante em qual trazer. Mas eu acho que essa daqui da Belly Angel é um clássico. Porque ela é muito baratex. Ela vem muitas quantidades de sombra, como vocês podem ver. Eu já usei algumas cores aqui, bastante. Umas até acabou. Tá acabando. Tá acabando. Essas aqui não parecem, mas também já tá acabando. Então, assim, é uma variedade de cores. Ela tem uma pigmentação muito boa. Uma qualidade muito legal. E eu já vi, inclusive, profissionais usando essa palitinha da Belly Angel, tá? Então, vamos lá, gente. Eu vou escolher aqui algumas cores e vou aplicando com vocês. Mas quero mostrar também os pincéis, porque aqui eu vou dar uma dica completa pra vocês. Olha só a quantidade de pincéis. Tem cerca de 10 pincelzinhos aqui, ó. Acho que é isso, mais ou menos. E eu paguei menos de 20 reais. Se eu não me engano, foram 16,50. Tá? No Shopee. Então, ó. Pra quem tem dúvida se esse site, esse aplicativo funciona mesmo. Funciona sim, gente, ó. Comprei lá, viu? Bem baratinho. Então, quem não tem pincel e tem vontade de ter, compra lá que dá tudo certo, tá bom? Bom, pros olhos eu gosto bastante nos tons marronzinhos que tem aqui, ó. Eu já começo já esfumando, gente. Eu já vou aplicando esfumando. E ó o que eu quero mostrar pra vocês. Eu tô usando essa daqui que eu sempre uso. Amo. E olha a pigmentação dessa palheta pelo preço que ela tem. Dá pra ver? Acho que dá, né? Tá bem pigmentado, bem forte. Ó. Então, assim. Ela te mostra a cor, que é essa daqui. Ela te entrega o mesmo tom da cor. Entendeu? Tem muitas palhetas baratinhas que vocês sabem que tem que fazer uma construção monstruosa pra ela funcionar, né? Então, ó. É uma palheta de maravilhosa pigmentação. Vou pegar a cor preta pra pôr no cantinho. Esfumar aqui no cantinho, ó. Ó, gente. Tá vendo? Já vai escurecendo bem. É um preto que eu gosto muito de trabalhar por uma questão de que ele é pigmentado, mas ele não é aquele borrão preto que fica uma misericórdia pra você poder esfumar ele, sabe? E uma coisa que eu quero fazer uma observação. Por mais que eu fiz essa caminha aqui, olha aqui. Ainda tá branquinho, não caiu nada. Essa sombra não esfarelou em nenhum momento. Bom, outra cor que eu quero mostrar pra vocês, gente, é essa daqui, ó. Ninguém dá nada pra essa cor, né? Mas eu acho ela tão bonita que ela deixa a pálpebra limpinha, assim, ó. Tá vendo? Faz um efeito muito bonito. Bom, agora que eu já fiz esse olho, vou mostrar pra vocês. Isso aqui, gente. Olha isso. São, acho que, seis iluminadores, tá? Muito maravilhosos, que eu gosto muito. Vários tons. Mas eu gosto também de usar na parte dos olhos. Então, vou mostrar pra vocês. Por exemplo, esse último aqui. Olha que lindo. Olha que lindo. Eu acho lindo. E é muito baratinho esse cesteto aqui. Ó, eu gosto de usar bem aqui, ó. Olha também outro produtinho mara, super pigmentado. Bom, outra coisa que eu gosto de fazer muito com essa palitinha aqui é a minha sobrancelha, porque ele tem todos os sons de marrom, tá? E ultimamente eu tô precisando, assim, mais de sombra do que de gelzinho, porque eu tô achando muito mais bonita uma sobrancelha dessa forma. Mas, a critério, né, gente? Eu gosto de aproveitar, minha filha. Ó. Então, ó, dá pra perceber a diferença? Gosto muito desse efeito também. Bom, uma das fases que eu mais gosto da maquiagem é a partir do rímel, né? Dos cílios. Então, uma das que eu mais amo, máscara de cílios, é essa daqui da Ruby Rose. É Lash Formation, acho que é assim que se pronuncia, mas é essa rosinha aqui, ó. Tá vendo? Essa daqui mesmo. Eu acho ela uma máscara, assim, maravilhosa. O cheiro dela não me agrada muito, não, mas olha o aplicador. Eu acho muito maravilhosa, de verdade. É a minha máscara, assim, que eu mais uso. Então, ó. Vamos aplicar bastante máscara. Gente, olha isso. Olha esses cílios de baixo. O quanto eles ficaram enormes. É uma máscara baratex, mas que, ó. Sério, pau a pau com muitas que eu conheço, que são máscaras bem mais caras, viu? Bom, pessoal, então eu vou voltar aqui com este produto aqui que eu gosto muito, da Fenza. Inclusive, acho que eu não mencionei que é da Fenza. Por quê? Porque tem várias tonalidades. São usadas como corretivo. Como vocês viram, eu já usei de sombra. Olha isso, gente. Você pode usar de pó, você pode usar de tudo quanto a gente, sabe? E eu gosto muito, muito mesmo, de usar alguns aqui como contorno, até. Então, por exemplo, esse que é mais forte, eu uso como contorno. Ai, tem brilho. Tô nem aí. Dou uma marcadinha e arrasto. E aí, vocês podem esfumar mais pra deixar menos marcado ou que nem eu aqui, ó. Que adoro uma marcação. Bom, agora é só varrer. E olha só como já iluminou toda essa parte aqui que eu falei pra vocês. Tem muitos que não defendem essa prática, né? De cozinhar, deixar o pó solto, cozinhar no rosto. Mas eu mega defendo, gente. Olha como fica bem lisinho. Parece que eu fiz um Photoshop aqui, ó. Parece que eu fiz um Photoshop, real. Então, eu super defendo essa técnica, com certeza. Quanto ao iluminador, também vou desse sexteto aqui da Fenza. O último que eu usei no olho também. Lembrando que é um iluminador mesmo. Então, ó. Ó. Vai me falar se não é bonito. Gente, eu amo. Mas, Débora, e o blush, linda? Tá aqui também, gente. Eu adoro essa corzinha aqui, ó. Blush nem sempre é rosa, tal, tá? Esse, como os tons dessa maquiagem são mais fechados, eu gosto de usar uma coisa bem mais delicada, tá? Bom, gente. Tava até fazendo o teste aqui. Esse batom da Max Love. Max Love. Esse daqui, não sei nem que cor que é, gente. A cor número 44, tá? Pra quem quiser. Ela é uma cor muito bonita. Ó. Tcharam. Olha só, gente, que pele bonita. Tô mostrando bem de pertinho pra vocês analisarem. Então, temos um olhão bonito, uma boca bonita. Não precisa gastar muito pra fazer maquiagem, tá? Todos esses produtinhos aqui são maravilhosos. Durabilidade, rentabilidade, enfim. Tudo preço, benefício, tudo maravilhoso. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, comenta, compartilha. Um super beijo. E até o próximo. Tchau, tchau.